Música Boa noite, eu sou Thomas Maltos e hoje o jornal Pirata investiga o caso do massacre em Taubaté. Nossa equipe já está em campo para averiguar a situação. Anastácia, é com você. Boa noite, Maltos. Por sinal, parabéns pela publicação do seu livro sobre fome mundial, muito inteligente. Mas estamos aqui para falar sobre outro tipo de fome, no caso sede. Sede de sangue. Temos aqui algumas imagens do massacre de Taubaté que aconteceu na sexta-feira passada. Como vocês podem ver, muita violência na tela. E os principais suspeitos são um pombo, um moedor de carne e um idosa. Acabamos de ouvir que a idosa faleceu de um infarto do miocárdio. E quer saber? Eu não preciso disso. Meu marido se chama Christian Gray e eu não sou vítima de violência doméstica, tá? E agora ouviremos a nossa correspondente em Dubai. Aparentemente, não. Nossa correspondente em Dubai foi sequestrada essa tarde. E como a cura do câncer ou as novas descobertas da astrobiologia não dão audiência, vamos para o bloco mais importante do jornal, a previsão do tempo. Boa noite. A previsão para o dia 25 de janeiro de 2012 é Morte por hipertermia no norte Morte por violência no nordeste e no sudeste E morte por incompetência do dono da boate no sul E essa foi a previsão do tempo dessa semana. De volta para o estúdio. Muito boa noite, obrigado pela audiência E continue assistindo SPTV I used to be a simple raptor But things change I became what I was most afraid of, my twin brother. I thought the enemy was gone after killing him eleven other times. How foolish I was. Dicas da Maffê Oi, eu sou a Maffê, bem-vindos ao Dicas da Maffê, o programa que te ajuda a encarar a vida adulta com aquela facilidade. Enfim, a dica de hoje é como se livrar daquela barata que tá morando no seu quarto há dois meses por causa daquele sanduíche que você comeu assistindo série. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o tamanho da barata, né? Se ela é pequeninha ou daquelas que vai pra academia até no domingo. E assim, mas assim, dependente do porte da barata, é muito importante saber os gatilhos dela, né? Assim, o fator do cartão, o nome do ex, traumas de infância, mas especialmente se ela ficou com seu namorado naquela resenha. Porque assim, se ela tivesse sido uma piranha talarica, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a gaveta dela bem no cantinho, tem as pilulas do dia seguinte, joga tudo fora, tá? Eu garanto que essa aí nunca mais volta. Mas assim, se ela insistir que ela nunca passou a mão no seu namorado quando você não tava olhando, não se preocupa, que hoje em dia esconder corpo pra mulher é muito menos tabu depois do caso do Matsunaga. Mas assim, se for uma barata pequeninha, daquelas que pintam as pontas de loiro, como se Califórnia ainda fosse moda, é muito mais simples. É só você pegar uma calça, dá um pontinho aqui na cintura, né? Aí quando ela vestir vai ficar mais apertado. E a bulimia dela, eu garanto, vai voltar rapidinho. E você vai se ver livre desse problema da sua vida. E esse foi o programa de hoje. Fiquem ligados que amanhã tem 22 maneiras diferentes de sonegar o seu imposto de IPVA com materiais caseiros. Essa eu uso bastante. Depois de amanhã, a gente vai falar de 8 maneiras diferentes de criar aquele clima com seu covalor de cerada em menos de 5 minutos. Essa é a minha dica, por sinal, pro dia dos namorados que tá chegando. E na sexta-feira, a gente vai falar sobre 17 maneiras diferentes de substituir a água na sua dieta. Beijão! O programa da UEFA fica aqui. Até amanhã! E venha comprar mesmo que não seja feriado nacional! Aqui na Casas Magazine Sustenido os preços só tem 1 centavo de desconto. Você ouviu? 1 centavo! Esse é o telefone de uma marca multinacional feito por crianças chinesas por apenas 1.999,99! Essa chave de fenda, as quatro portas e seto conversível é apenas 1.999,99! Esse leite para pessoas com intolerância a lactose e depressão é por apenas 1.999,99! A commencer é que pode comer no chão, mais de 1.999,99! Jorve, é o telefone. Todos os meus comandos e o telefone não poderão ficaram. Tá indo pra falar. A gente vai falar do mesmo com o telefone. Só com a gente vai falar sobre a gente. E a gente vai falar sobre o telefone. Hoje em dia tem um telefone. Hoje em dia depois, ocorre o telefone. Olá, boa noite. Bem-vindos ao guia de investimentos. Hoje vamos falar sobre inflação. Do grego, inflatrons. Significa a aumentação do preço de um produto no mercado. E hoje temos um convidado especial para falar sobre essa inflação. É uma vítima muito recorrente desse terrível acontecimento. Um vegetal, não um vegetal, uma fruta relevante desde o Renascimento, como vocês podem ver. Na tela, é o Sr. Tomate, aqui para um depoimento de sua vida. Bem, depois de um depoimento desses, encerramos o programa. Muito boa noite. Obrigada pela audiência. Já parou para pensar? Por que eu sofro de ansiedade crônica? Por que o Estado Islâmico está atrás da minha mãe? Por que, apesar de duas faculdades de engenharia, especialização e mestrado, e eu ainda preciso fazer corridas no Uber para complementar a renda? Conheça o Oxigênio Oxi. Cuidadosamente encapsulado na floresta amazônica, o Oxigênio Oxi é enriquecido com gás nitrogênio, gás hidrogênio e cuidadosamente curado com uma camada de gás carbônico. Minha vida antes era completamente improdutiva. Vivia com a minha família na Itália, numa casa humilde, mas depois que eu comecei a usar Oxi, consegui vender mais em dois dias do que em dez anos. Respondi meus negócios para a América sem interferências da alfândega e enterrei o último tatalha no meu jardim ontem. Não impeça sua fosforilação oxidativa. Ligue agora para 0800 69 171 e receba junto com seu Oxi o mais novo Oxi-3, a fórmula com ozônio, o sucesso mundial. Oxi. Respiração alveolar também está sujeita à obsolescência programada. Este medicamento está sujeito à combustão espontânea e é contraindicado em casos de piromania. Leia a bula. De onde viemos? Para onde vamos? São perguntas relevantes, mas nada é tão fascinante e tão instigante quanto água. Água que cai do céu. Chuva. Seria apenas uma invenção da indústria de guarda-chuvas? Ou seria o fenômeno real? Neste documentário, nós descobriremos mais sobre as verdades e os mitos sobre esse fenômeno. E o mais importante, conversaremos com especialistas no assunto para saber mais se isso aqui não é apenas uma conspiração do governo. Confira já o documentário completo na CCB. Água. Mito ou verdade? Música 다는o Música 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 Obrigado.